Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o olho da personagem Nami do anime One Piece pra vocês, beleza? Lembrando, se quiser ver mais vídeos assim como esse, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima com a playlist completa de vários olhos de anime, muito simples de fazer mesmo passo a passo, ok? Primeiro passo aqui é fazer um círculo grande, tá? A gente vai dar foco bem na base do olho dela aqui, vai ser um círculo bem grande mesmo, acho que um dos maiores que eu já fiz aqui na base de olho, tá? Fez a linha aí do círculo, pessoal, que a gente vai fazer agora. Nessa parte aqui de cima a gente vai puxar uma camada aqui, tá? Seria a mesma camada do círculo que a gente fez de início, né? Só que essa camada vai ser um pouquinho mais grossa. Vamos fazer um pouquinho mais forte com o lápis aqui. Lembrando que a primeira camada que eu faço aqui é um pouquinho mais leve, tá? Então a gente vai trazendo essa linha pra cá e faz toda essa meia-lua aqui que vai vir a ser a parte dos cílios dela, tá? Ela tá com os olhos bem arregalados, vai ficar bem bonito essa base aqui dos cílios. Beleza, deixamos essa partezinha mais grossa, tá? A gente pode até apertar mais o lápis se você quiser, tá? Mas aí fica a critério de vocês, né? Deixando uma pontinha aqui. Essa base do meio tem que ser bem mais grossa e a parte das pontinhas aqui é um pouquinho mais fina, tá? A gente pode até puxar uma linha aqui pra fora, nesse formatinho aqui, ó. E aqui a gente continua seguindo essa base aqui dos cílios dela, certo? Fizemos os cílios aí. Deixa eu só retocar um pouquinho mais aqui. Beleza. Feito isso, então, a gente vai fazer nessa parte de cá, pessoal, a gente vai fazer um pequeno círculo também, tá? Que vai vir a ser a pupila aí do olho dela, né? Então a gente vai trazer um círculo grande, passa bem levezinho primeiro, até pra gente não errar, tá? Ele tende a ser um pouquinho mais oval mesmo, então a gente vai trazendo essa linha pra cá e a gente vai encaixá-la até aqui em cima, tá? Então lá em cima a gente vai cortar um pedacinho do olho praticamente, né? Deixamos essa basezinha aqui, levando o círculo aqui um pouco mais leve também. Beleza, temos o círculo pronto aí. A gente vai colocar nessa parte de cá um círculo de luz, tá? O que seria um círculo de luz, Jô? O círculo de luz é onde a gente não vai colorir, tá, pessoal? Então essa partezinha aqui vai ser a partezinha branca aí do olho, tá? Nessa parte de cá que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai fazer um pequeno círculo mais ou menos aqui assim, que seria oval também, tá? Pra fazer essa base aqui do olho dela. A gente pode até passar o lápisinho preto pra gente já marcar essa região e mostrar que aqui vai ser todinho escuro depois dessa base do desenho, tá? Feito isso então, pessoal, a gente já tem aqui a base de dentro do olho praticamente pronta, né? A gente só vai pegar agora uma partezinha aqui e baixar essa linha pra cá. Vamos baixar mais outra linha aqui também, ó. E aqui a gente vai fazer dois serrilhados, acho que é três, é três serrilhados, ó. Uma, duas e três, tá? Que são algumas linhas. Vamos colocar uma, duas e três também, tá? Lembrando que essa partezinha aqui vai ser todinha marrom depois, né? Marrom e amarelo, tá? Que eu vou usar aqui pra fazer a parte da coloração aqui do olho dela. Só retocar essa base de cá. Beleza. Temos aí já então a base do olho, né? Feito toda essa partezinha aqui do olho dela. A gente vai fazer a parte de baixo agora, tá? É só uma pequena meia lua aqui, pessoal. O desenho do olho dela é bem simples de fazer, até bem fácil, né? Colocar essa curva até aqui assim, ó. Então a gente já tem aqui a partezinha de baixo aí do olho da nossa personagem Nami. Vamos fazer uma linha aqui também, tá? Que seria uma linha aqui da parte da pálpebra, né? Que sai aqui embaixo também, tá? Vamos colocar mais outra linha aqui em cima. Essa linha vai ser um pouquinho maior, tá, pessoal? A gente vem até aqui. Deixar um espacinho aqui também. Vai trazer a linha até aqui também, tá? Agora a gente vai fazer a base dos cílios também aqui, ó. São algumas pontas. Uma linha pra cá. A gente faz uma primeira pontinha. São quatro, tá? A gente faz mais outra aqui também. Ok? Lembrando que a partezinha de cima é mais fininha, tá? Colocando mais uma aqui também. Beleza. E a última um pouquinho menor aqui assim, ó. Só vai encaixar aqui. Beleza. Feito isso, a gente faz agora a sobrancelha dela, tá? Que vai passar aqui, ó. Por baixo da parte do cílio aqui, né? A gente vai levar essa linha até aqui assim. É uma linha bem pequena, tá, pessoal? Nessa parte de cá a gente vai encurvar um pouquinho aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora? Essa base aqui a gente vai deixar a partezinha um pouquinho mais grossa. E vai terminar com uma linha bem fininha aqui. Então a gente já pode até trazer a linha por aqui, ó. Pra ficar mais fácil aí pra vocês, tá? Vou deixar a linha aqui. Passar um pouquinho do lápis preto também. Como vai ser tudo escuro essa parte de cá, né? Pode até passar aqui. Beleza. Assim já tá pronta aí a sobrancelha dela também, tá? Feito isso, então, pessoal, o nosso desenho já vai estar praticamente finalizado aí, tá? Ah, faltou um detalhezinho que eu não fiz aqui, ó. Que é uma descidinha. Essa parte aqui do olho, ó. Então façam aí na sua casa também, tá? Acabei esquecendo. Beleza. Feito isso, então, o nosso desenho já tá finalizado aí. Eu vou usar agora a nossa canetinha Nankin aqui. Pra fazer todinho o contorno desse desenho, tá? Caso você não tenha canetinha Nankin, você pode usar uma canetinha esferográfica. Como essa daqui de cor preta, tá? Também vai funcionar do mesmo jeito, né? Só que você vai ter que passar mais vezes aqui na folha, tá? Depois disso, eu vou usar os lápis de cores pra colorir esse desenho aqui também, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Não esquece, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, tá? Que seu like é muito importante, né? Pra mim continuar gravando vídeos assim. Também não esquece de se inscrever no canal. E de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal